Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou trazer como se fosse um manual de viagem de aeroporto. Você que nunca viajou de avião, nunca viajou pra fora principalmente, a gente tá fazendo uma viagem pra Itália. E eu vou mostrar cada etapa dessa aventura que é chegar no... Ah, antes mesmo, né? De você chegar no aeroporto, desfachar as malas e fazer todo o rolê. Todos os detalhes, por mais bobos que pareçam, eu acho que são importantes porque eu nunca tive essas dicas. Eu tive que aprender tudo na marra sozinha, passando por alguns micos, mas eu espero ajudar vocês hoje. Então, vamos nessa. A sua preparação pro dia do voo começa 24 horas antes de você, de fato, embarcar. Você precisa fazer o seu check-in online. A maioria, quer dizer, todas as companhias aéreas aceitam o check-in online com até 30 horas de antecedência. Alguns trajetos, alguns trechos, preferem que você faça o check-in online no balcão. E principalmente quando a sua viagem é internacional, é comum que você despache malas. Então, mesmo se você não conseguir fazer o check-in online antes, você consegue fazer aqui no aeroporto com uma certa antecedência. Eles pedem que você chegue no aeroporto pra voos internacionais com 3 horas de antecedência. E pra voos nacionais, uma hora antes do voo, da decolagem, é importante que você chegue. Uma coisa que vocês me perguntaram é como vocês recebem uma passagem. Se você não compra uma passagem com a sua agência de intercâmbio ou com uma agência de turismo, você pode comprar a sua passagem direto no site da companhia aérea ou em outros sites que vendem passagens. E aí, quando você faz a compra usando um cartão de crédito, eles te passam a confirmação da compra e o seu código de reserva, o seu código, o seu bilhete, por e-mail. Então você pode ter isso impresso pra trazer aqui no dia, ou então basta trazer a sua identidade, que já é suficiente pra eles encontrarem no sistema a sua passagem. O nosso voo, ele só sai às 3h30 da tarde e são 11h da manhã, a gente já tá aqui. Mas por quê? Porque o nosso voo de navegantes até o Rio de Janeiro, que é onde a gente tá, foi muito mais cedo do que o de Rio de Janeiro até Paris, que vai ser o nosso primeiro voo internacional. Mas é importante que vocês comprem voos, principalmente quando você compra primeiro um trecho e depois outro, como a gente fez navegantes pro Rio e do Rio pra Paris, já que não tinha como ir de navegantes direto pra Paris, com três horas de antecedência, três horas de intervalo entre um voo e outro, pra garantir que você vai conseguir chegar a tempo no seu próximo voo. Como eu falei, a gente chegou cedo e ainda nem abriu o embarque do nosso voo. Ele vai abrir só meio-dia e vinte e cinco, e o nosso voo sai às três e vinte e cinco. Então ele abre exatamente três horas antes do voo, por isso que eles aconselham você estar aqui três horas antes pra dar tempo de fazer o check-in e tudo mais. E você deve estar se perguntando, como é que eu sei aonde eu faço o meu check-in? Tem várias dessas telas por todos os aeroportos, em todos os lugares do mundo, de verdade, que vão falar, vão ter o número do seu voo, o destino e aonde você precisa fazer o check-in. No caso, aqui no Rio, o nosso voo, o check-in precisa ser feito no guichê F, que no caso é esse que está aqui na nossa frente, ó, tá vendo? Um Fzinho ali. É isso aí. Uma dica é se você tem alguma restrição alimentar, tipo, nós somos veganas, você pede no site da companhia aérea ou ligando pro 0800, e isso vai depender de companhia aérea pra companhia aérea, e você vai ter que pesquisar isso, e temos o nosso amigo Google pra te ajudar, uma semana antes do seu embarque, pedindo uma alimentação especial. E aí você pode pedir sem glúten, ou então sem leite, ou então, sei lá, tem várias dietas que eu nem conhecia, e entre elas a vegana. Então, fica aí a dica pra vocês, que é algo que você também faz antes mesmo de chegar no aeroporto, nesse caso, uma semana antes. A gente despachou as malas em navegantes e vamos pegá-las somente em Roma. Então, em navegantes, a gente fez isso, estamos levando duas malas despachadas e duas malas de mão. Cada passageiro tem o direito, em um voo internacional, a levar uma mala de mão de até 8 quilos e uma mala despachada de até 23 quilos. Se o seu voo for nacional, você só pode levar uma mala de mão que deve seguir as medidas e tudo mais da companhia aérea. E essas informações também tem em cada site de companhia aérea, tem uma informação um pouco diferente, mas é uma média, assim, tipo, uma mala não tão grande, nem tão pequena. Quer dizer, quanto menor, ok pra eles. Mas tem que ter até 8 quilos. Beleza? Tchau. 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 Música O nosso guichê aqui da Air France abriu A gente esperou até meio dia e pouquinho Então agora a galera tá podendo fazer o seu check-in Como a gente já tinha feito antes Eu só mostrei mais ou menos pra vocês como funciona E é bem fácil Você vem até o guichê Que você precisa fazer o seu check-in Leva o seu passaporte A sua passagem ou pelo menos o código de reserva dela E também a sua bagagem Que você queira despachar Aí ela vai te dar um boarding pass Que é o seu ticket Que é igual esse daqui, peraí Igual ou parecido com isso Que é uma folhinha que você precisa ter com você Até a hora do embarque E também durante o voo E atrás do seu boarding pass Ela vai colar Como se fosse a confirmação E a numeração da sua bagagem Que foi despachada Agora, a partir desse momento Depois de você já feito o check-in Você tem que encontrar o seu gate O seu portão de embarque E pode demorar um pouco Antes disso você tem que passar pela segurança Onde você passa pelo raio-x E tudo mais As suas malas também passam pelo raio-x Mas antes de entrar no raio-x mesmo E até você encontrar o seu gate Você tem que manter na sua mão Passaporte e ticket Ticket E bilhete de passagem A gente pegou o nosso boarding pass Passamos pelo embarque internacional Que é um pouquinho diferente Um pouquinho mais rígido Que o nacional Você escaneia o seu passaporte Como vocês viram Eu escaneei E aí eu passei E a gente vai pra polícia federal Que é uma fila Onde tem vários guichezinhos Assim com esteiras Onde você coloca o seu laptop E se o seu laptop estiver na bolsa Você tem que tirar Drone e câmeras Não precisa tirar da bolsa Eu nunca entendi porquê Mas o laptop sempre tem que tirar Se você tiver com chave no bolso Moeda Uma bota muito pesada Uma vez eu passei Uma bota da Melissa Também tive que tirar Enfim Dependendo do que você estiver usando Se for mais pesado Ou de metal Você vai ter que tirar também E aí passando pelo raio-x Certifique-se de sempre vir Com uma roupa bem confortável Como eu falei Sem esses metais Porque daí você vai passar bem fácil Você pega de novo a sua bagagem Que você deixou passando pela esteira Você também pode tirar o seu casaco E a sua bolsa pessoal Para passar na esteira E aí mesmo você sendo brasileiro Você tem que passar pelo controle de passaportes Os brasileiros passam em uma fila automática Que é só de novo Colocar o seu passaporte ali Com o código de barra virado para baixo Sempre tem um mocinho para te ajudar Eles são bem queridos ali E aí você rastreia o seu passaporte Tira uma fotinho E passa pela polícia federal Quem não é brasileiro Ou quando você estiver voltando para o Brasil De outro país Você provavelmente vai ter que pegar A fila dos não brasileiros Ou na Europa Por exemplo Não europeus E aí você tem que passar Naquela parte ali Conversar com alguém Falar o porquê você está deixando Ou entrando no país Enfim Mas é algo tranquilo Mais tarde a gente vai falar sobre isso Quando a gente entrar em Roma Só que passando da polícia federal Você chega em um mini shopping Que todo mundo chama de Dutch Free Ou também Como é que é o nome disso? É um negócio sem imposto, né? É, são várias lojinhas Como se fosse um shopping Onde todos os produtos são vendidos A preço de dólar Então independente da moeda que seja do país A maioria das vezes é vendido em dólar E são produtos que não são taxados Não tem imposto Se você comprar, por exemplo Algo de mais de 100ml Nessa parte aqui Você consegue levar de boa Na sua bagagem Porque eles colocam um selo Falando que você comprou no Dutch Free Mas caso contrário Você não consegue levar mais nada Além de 100ml Por exemplo Quando a gente estiver na Itália E quiser voltar E a gente quiser trazer um vinho E a gente comprar no Dutch Free Pode trazer tranquilo Na nossa mala de mão Senão a gente vai ter que despachar Todos os vinhos Antes mesmo de chegar no Dutch Free Caso a gente tenha comprado Em outro lugar No mercado Enfim E colocado na nossa mala Sacou? É tipo É obrigado a passar por isso daqui Para ver se você realmente Quer gastar algum dinheiro Com tudo isso Tem Mac Tem vários perfumes Tem óculos Tem marcas caras Tem bebidas Tem chocolates importados Coisas que eu e a Bruna A gente nunca compra Não E eu acho que o preço Também não é tão bom assim Não Eu acho que se for comprar No país que tu for Eu acho que sempre vai ser mais barato Do que o preço do aeroporto Sabe? Se você vai para os Estados Unidos Por exemplo Não compra no Dutch Free Nada A menos que tenha uma super promoção Às vezes tipo Black Friday E Natal Às vezes rolam as promoções Mas é bem difícil Então fica a dica Olha só Já faz uns 10 minutos Que a gente entrou na parte de lojas E ainda não acaba Então Fica tranquilo Você não está perdido É só porque tem loja pra caramba mesmo E dependendo do aeroporto Vai ter mais ainda Ou menos Enfim Porque eles querem ganhar dinheiro Mas nunca tem alguém na loja Sempre está tudo vazio Não entendo como eles ganham dinheiro Existe uma coisa maravilhosa Porque você vai andar muito Até o seu gate Que são essas esteiras aqui Que é pra pessoas preguiçosas Tipo eu Você acha que acabou os shoppings? Depois de tanta andança Não Vai ter muitas lojas Pelo aeroporto E tá tudo bem Agora a gente tem que encontrar Nosso portão Que conforme o nosso bilhetinho É a C61 Mas é bom ficar ligado nas telas Porque de vez em quando muda Então não fica confiando Só no que a moça imprimiu No seu boarding pass Encontramos o nosso portão Ele fica ali atrás E também encontramos uma cadeirinha Para ficar deitada Enquanto isso A gente ficou sete horas e trinta Esperando hoje no aeroporto Porque o nosso voo de navegantes Para cá foi bem cedo Mas lembrando que Para voos internacionais Três horas de antecedência Tá mais que ótimo Agora a gente vai embarcar Daqui a pouco E é importante ficar ligado No portão E também nas ordens de entrada Tipo, o primeiro é sempre Pessoas com necessidades especiais Idosos Depois Criar mães amamentando Mães com filhos Grávidas Enfim E aí começa a galera Aí assim Quando a galera mais da frente Tipo Primeira classe Executiva e tal Sempre vai chegar primeiro Vai entrar primeiro E aí depois Entra a galera toda E aí lá dentro Eu mostro para vocês Como encontrar sua poltrona Porque isso A poltrona E a fileira Tá marcada No seu boarding pass No seu ticket É Música O avião tá lotado, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu não consegui conversar com vocês antes Eu levei a má sorte de não ficar do lado da Bruna, enquanto eu tô no meio de duas pessoas Mas agora eu vim fazer o meu ritual da beleza antes de dormir, porque já jantamos e tudo mais E eu pensei em trocar uma ideia com vocês, né? Vocês viram que a bagagem de mão, ela vai em cima do compartimento de cima E a sua mochila, a sua bolsa, enfim, vai embaixo da cadeira da frente Uma coisa legal também de falar é que você sempre pode pedir água Mesmo que eles não estejam servindo nada no momento, você pode chamar a aeromoça e pedir água E de vez em quando eles fazem café e deixam nos corredores, então também dá pra pegar café A refeição, ela funciona assim, uma refeição por pessoa, mas a bebida você pode repetir quantas vezes você quiser E como eu falei, eu pedi a minha refeição vegana Hoje veio ensopado de legumes com arroz, hambúrguer, vegano E eu já tinha pedido antes, né? E aí sempre as refeições especiais, veganas, vegetarianas, sem glúten e tal, elas chegam por primeiro, então isso é ótimo Estou no banheiro do avião e esse banheiro daqui é bem grande, ó Dá pra se mexer direitinho Aqui temos privada, temos um trocador, pia O sabonete tá aqui, pra enxugar a mão tá aqui E aqui é o lixo Aqui temos papel higiênico, aqui mais um lixo E essa é a porta, pra abrir e fechar é só pressionar isso daqui E tem até um espelho grande de look, ó Chegamos em Paris, dá oi pro... Agora a gente tem que esperar meia hora até o próximo voo Temos então, no caso, uma conexão E a nossa conexão foi bem rapidinha, tipo, foi em cima do laço, assim A gente chegou, era sete e meia E o nosso embarque começava oito e meia, então uma hora antes Isso é bem arriscado, porque, tipo, a gente tá em outra ponta do aeroporto A gente andou muito até chegar aqui A gente passou pela imigração e tal Então, é bom pegar conexões com um tempo maior ali de espera entre um voo e outro Entre a chegada de um voo e outro Porque o seu voo também pode atrasar, enfim Bom, e na imigração, que eu acho que é o que vocês mais tem dúvidas, né Foi bem tranquilo Como a gente só vai fazer a parada em Roma pra conexão e... A parada em Paris pra conexão e direto pra Roma Eles nem me perguntaram nada Eu falei um bonju, entreguei meu passaporte Ela viu que o destino final era a Roma E carimbou meu passaporte e me deixou passar Mas, quando você para numa imigração do país que você vai visitar Eles querem saber o que você vai fazer lá Então, tipo, eu sempre entrego meu passaporte e deixo na mão também Carta de acomodação do hotel Tipo, um comprovante do meu hotel Imprimo também o meu comprovante de um voo de volta Tipo, quando que eu vou voltar Enfim, se você vai pra estudar Imprime também uma carta da escola Essas coisas todas você tem que ter à mão E se você tiver isso, tá perfeito Tá tudo bem É isso que os caras querem Eles só querem saber se você tem pretensão de ficar no país deles ou não No caso, a gente não quer A gente só quer vir estudar ou passear, turistar E é isso que você tem que provar ali na hora Inglês básico, por favor, pelo menos Porque os caras não têm muita paciência E eu acho que não dá pra viajar, tipo, muito longe, assim, sem inglês É um pouco difícil, você vai acabar se frustrando Ficando um pouco limitado Então, pelo menos o inglês básico, tá Pra tentar entender o que ele tá falando E falar umas... O que você tem que falar, né Tipo, estou aqui pra estudar É... Vou ficar até tal dia Meu voo de volta é tal dia E essas coisas Hoje de manhã A gente teve o café da manhã bem gostosinho Deu pra ver a Torre Eiffel da janela Mas bem rápido Então nem consegui mostrar pra vocês O meu café era um pão com tofu Salada de fruta E pão com geleia Vários pães e frutas Porque as companhias aéreas não sabem que existem outras coisas além de pão que os veganos podem comer Mas enfim, coisas da vida Agora estamos aqui esperando Já pegamos Wi-Fi do aeroporto E isso é mara É que se você não conseguir pegar um chip no Brasil Você pode sempre usar os Wi-Fi dos aeroportos que liberam 30, 45 minutos ou até uma hora Acabamos de desembarcar em Roma Coloquei esse óculos porque eu dormi um pouquinho no voo, graças a Deus E agora, antes de pegar as nossas bagagens A gente vai seguindo Pra pegar as bagagens, vai seguindo o fluxo Todo mundo que saiu no avião junto com você Vai indo pra onde essas pessoas estão indo Porque provavelmente elas vão pegar a bagagem ou saída Só que a saída fica depois da bagagem Então tranquilo, vai seguindo elas E no meio do caminho você vai encontrar uma placa Escrito Baggage Claim Depois eu vou filmar pra vocês darem uma olhada E aí é só seguir isso Mas antes a gente parou na TIM Igual no Brasil Operadora de celular É, de celular Pra comprar um chip pra cada uma de nós Pra ter internet de 10 gigas Durante a nossa viagem aqui na Itália E isso é uma informação adicional aí nesse vídeo Que se você vir pra Itália E quiser internet de até um mês De 10 gigas E também ligações ilimitadas por dentro da Itália E da Europa, eu acho Você paga 28 euros Então eu paguei 28 euros E a Bruna pagou 28 euros Ó, a parte da bagagem é assim Cada esteira que vai passando as malas tem um número E provavelmente vai ter no telão falando Qual é o voo daquelas bagagens É só procurar o número do seu voo e o destino E encontrar a sua mala Depois que você pega as suas bagagens Você tem que encontrar a melhor forma Pra você E pra pessoa que tá viajando com você De ir até o seu hotel Ou até o lugar que você Vai encontrar com outras pessoas Acomodação Casa da família Enfim E aqui no aeroporto Pelo menos em Roma Tem várias placas Bem gritantes e grandes Falando Ah, ônibus, táxi, Uber Trem Fica pra aquele lado Então tem algumas formas de você Ir até o seu destino Algumas são mais baratas Algumas são mais caras Isso vai depender Do destino onde você tá Da grana que você quer investir Nisso A gente vai de trem Porque no nosso caso É a opção mais barata Então vamos nessa Pegamos o trem E é um pouco complicado Pra mim que já viajei várias vezes Aí me ficou um pouco Ah, tem isso, né Pra tipo Será que eu peguei o trem certo e tal Mas deu tudo certo Aparentemente Pelo menos até agora E viajar é isso Eu acho que tipo Não é porque eu contei pra vocês Todas as coisinhas Aqui nesse vídeo E o máximo que eu conseguir Que vai sair tudo perfeito Você não vai ter nenhum problema Mas eu acho que é importante A gente ter o máximo de informações Claro Mas saber também Que problemas acontecem Perrengues acontecem E é isso que deixa a experiência E a viagem ainda mais Única E incrível Sabe Tipo Um perrengue que acontece hoje É um aprendizado pra vida inteira Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Por favor Porque deu mó trabalhão Tô cansada aqui Obrigada Bru Por ter me ajudado De nada E também não esqueça De se inscrever no canal Porque logo vai ter vídeos De Roma Na Itália Onde nós estamos agora E de me acompanhar nas redes sociais Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau I'm so in love with you You got me down again E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL